Drops de hoje é uma palavrinha que confunde muita gente que tá viajando e vai numa lanchonete, aquelas de fast food, tipo McDonald's. Em português, a gente tem aquela famosa pergunta, depois que você terminou de fazer seu pedido, que é o pra viagem, que é a pergunta se você quer levar aquela comida pra sua casa e comer em outro lugar. Em inglês, a expressão que vem no Drops de hoje é o to go. Não tem nada a ver com viagem, é o to go. Então, na hora que você terminar de pedir alguma coisa no McDonald's, por exemplo, I want a Big Mac and a Coke, no ice. A resposta da menina ou do menino no balcão, nesse restaurante, vai ser Here or to go? Here or to go? Então, você quer comer aqui ou é pra viagem? Ou é pra levar? Então, esse to go é a expressão que você tem que responder. Não, here. Ou então, se você for levar pra viagem, yes, to go. Ela vai embalar bonitinho, vai colocar nas embalagens pra viagem, você vai poder transportar alegremente pra comer na sua casa. Espero que tenha ajudado, treine bastante. And bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.